A voz de mara do sol, Jesus, amor, Deus Jesus, amor, Deus, Senhor Jesus, amor, Deus A vida além de viver ao sol, Jesus, amor, Deus Que em cima a rir de ouvirá, Deus em paz, Deus em paz, Deus em paz, Senhor Se calhar a voz, limpar a prisão, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu A vida além de viver ao sol, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu sangue Se calhar a voz, limpar a prisão, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu A vida além de viver ao sol, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Se gifra o teu sangue, se gifra o teu Amém. Amém.